Começando o período de chuva e esse tempo alguns veículos sofrem. Primeiramente, prazer estar recebendo você aí com a gente, né? Parceria com o nosso amigo Jair, eu sei. Grande prazer estar recebendo vocês aí de novo. Então, gente, é claro que não é só nesse período de chuva, mas nesse período torna-se mais perigoso ainda. Infelizmente, a gente é a nossa realidade, a gente anda por rodovias aí que cada vez mais são piores, é muito buraco, então sim, é muito perigoso. Então, gente, o que acontece? Nesse período de chuva que está começando agora, a tendência é o quê? Que esses buracos aumentem, né? Então a gente tem que ter uma atenção redobrada. E o que a gente está aqui hoje mostrando pra vocês? A parte de suspensão, que é um... São itens essenciais e que merecem uma atenção muito grande. Por quê? Vou dar um exemplo aqui clássico. Que temos aqui um terminal de direção, temos um pivô, temos uma barra, barra axial, que se chama, uma barra de direção. Qualquer um desses produtos que vierem a dar algum problema, quando eu digo problema, seria principalmente quebra. Então, isso aqui, gente, se Deus o livre acontecer de ter uma avaria dessa aí, pode ocasionar um acidente muito grave. Léo, e só pra eu entender, a quebra nessas peças é ocasionada por um buraco, no caso? Sim, também. E quando a gente diz buraco, por quê? Porque é o principal causador, né? Mas isso aqui, ele tem o desgaste prematuro, que é no decorrer do tempo. Então, é aí que entra o quê? A manutenção preventiva. Deu um barulhinho, seu carro tá puxando, você tá sentindo que ele não tá normal, não espera, não. Já pega e leva no mecânico de sua confiança e pede pra olhar. Porque isso aqui, se vier a acontecer, principalmente essa quebra, é um problema muito sério. Existe um período de tempo correto pra fazer a manutenção preventiva? Olha, especificar assim, de tantos em tantos meses, um período específico, propriamente dito, não teria, não. Porque assim, a vida longa de um item desse aqui, ela é grande, muito grande, por sinal. Certo? Mas assim, volto a falar, o ideal é, ah, eu senti que meu carro tá puxando, eu senti que meu carro tá fazendo um barulho anormal, já leva pra olhar. Porque pode ser sinal que alguma coisa que não tá funcionando bem. Música 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 Música